O Tocantins Pactu é uma estratégia de sustentabilidade para os próximos 20 anos. Acabar com a pobreza é um grande desafio. É ter comida, saúde, educação, água e moradia. É o meio ambiente a serviço da vida, que com trabalho e inovação nos proporciona energia e alimentos. É produzir e consumir com responsabilidade. Manter os serviços ambientais e reduzir os impactos das mudanças climáticas. É o presente para garantir o futuro. Tocantins competitivo e sustentável. Tocantins competitivos e sustentável.